Na semana passada, em reunião na sede da ASELF, filiados à Associação, representantes da sociedade civil, a prefeita do município e alguns secretários, estiveram presentes para discutir o impasse sobre a cobrança do IPTU 2019. Na ocasião, a Associação Comercial e Empresarial de Lauro de Freitas apresentou um pacote de propostas a serem analisadas pela Prefeitura, não é isso? Isso. Inicialmente, nós elaboramos um estudo formado por uma comissão que teve representantes de várias instituições e, com base nesse estudo, a gente identificou quais são as causas para o impasse no município em relação ao que o poder público quer com o IPTU e o que a sociedade está sendo afetada. Com base nesse estudo, a gente elaborou um pacote de medidas, um pacote de propostas, que foi oferecido à Prefeitura e a Prefeitura, a própria prefeita, se comprometeu até hoje, terça-feira, a apresentar uma resposta. Nossas expectativas, com base no pacote de propostas que nós apresentamos, é que haja uma redução do valor do reajuste já para esse ano, uma programação para os anos que vêm, para que a população não seja mais pega de surpresa, como foi esse ano, e, acima de tudo, a elaboração de uma alíquota progressiva de IPTU, porque o modelo atual com uma alíquota única, ele é injusto com as pessoas mais pobres, que têm a sua renda corroída, enquanto os mais ricos acabam não tendo a renda tão afetada pelo IPTU. Se o imposto de renda é progressivo, por que o IPTU tem que ser uma alíquota fixa, não é verdade? Então, as expectativas para a resposta hoje são as melhores possíveis, não é? Com certeza. A Prefeita já vem dando sinais públicos de que está sensível à causa e que vai apresentar uma solução dentro do pacote de propostas que a CELF encaminhou, que vai atender os anseios e as demandas populares.